Agora eu quero comentar uma matéria que muitos de vocês me mandaram durante o dia de hoje, 22 de fevereiro de 2022, né? 22 do 2 do 22. Essa matéria saiu hoje e eu peguei duas fontes, a CNN, Business e o G1, tá? E eu vou ler aqui pra vocês essas duas matérias, vou ler de forma rápida, pra também não ficar muito enfadonho. Mas vocês me mandaram hoje, já que a gente tá falando muito de economia, de mercado, de consumo consciente e de educação financeira, vocês mandam e me mandaram essa notícia que chegou hoje, que é a seguinte. Paulo Guedes fala em reduzir o IPI e liberar FGTS pra estimular a economia, tá? O ministro da economia participou da CEO Conference do BTG Pactual nessa terça-feira, 22 de fevereiro, né? 22 do 2 do 2022. E a matéria, aqui vocês sabem que eu dou a fonte, né? A matéria do CNN Business, feita pela Ana Russi, da CNN, direto de Brasília, né? E aqui diz o seguinte, o ministro da economia Paulo Guedes adiantou nessa terça-feira 2022, 22 do 2 de 2022, novas medidas que serão lançadas até o fim de 2022. Presta atenção, não é pra agora, não sabemos quando será, mas até o final de 2022, estas medidas podem ser lançadas. Então não fiquem dando a de Cinderela, Cinderela aí com muito emocionados, porque são medidas que podem ser lançadas até o final de 2022. Não é nada a toque de caixa. Então, até o fim de 2022, como estímulo para o crescimento econômico. E entre elas está o lançamento de um programa de universalização do acesso ao crédito, o que me preocupa um pouco, mas a gente conversa já já. E aí abre aspas para o ministro da economia. Podemos utilizar recursos do FGTS porque são fundos privados de pessoas que têm recursos lá e estão passando por dificuldades. Às vezes a pessoa que está devendo dinheiro no banco é credor do FGTS. Por que ele não pode sair, sacar isso e liquidar a dívida no outro lado, no outro banco? Disse o ministro da economia. E aí ele começa aqui falando da arrecadação, não quero falar sobre isso. Eu quero chegar ao ponto aí do IPI, tá? Eu quero chegar logo ao ponto do IPI, porque senão a gente vai ficar lendo a matéria toda aqui. E ele fica falando de umas coisas. Tá, eu vou pular para outra matéria, que é a do G1, que eu acho que ela vai auxiliar melhor a gente. Porque diz outras coisas. Aí agora aqui a matéria do G1, por Alexandre Martelo, do G1, direto de Brasília. Mesma coisa. Guedes anuncia corte de 25% no IPI e diz que o governo estuda liberar saque do FGTS para quitar a dívida. O ministro diz que a indústria nacional sofre com impostos altos e que corte do IPI será uma das medidas para permitir, abre aspas, reindustrialização do país. E começa a matéria aqui, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou nessa terça-feira, dia 22 de fevereiro, que o governo federal vai reduzir em 25% o imposto sobre produtos industrializados, IPI. De acordo com Guedes, a indústria brasileira sofre há décadas com tributação alta e o corte no imposto será uma das ações do governo, no sentido de permitir, abre aspas, a reindustrialização do país. Ele também afirmou que o governo estuda liberar o saque de recursos do FGTS para a população quitar dívidas. Tá, e aí abre um aspas aqui para ele. O que eu quero chegar num ponto muito importante é que ele fala do agro. Olha que interessante. Ele fala aqui do FGTS e eu quero chegar no cenário que ele fala do agro. Olha só. Ele diz que pode reduzir, novamente, antes do fim deste ano, a tarifa externa comum, o TEC, do Mercosul, ou seja, o imposto de importação, abre aspas, podemos até baixar de novo antes do fim do governo, declarou. Em novembro do ano passado, os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores anunciaram a redução de 10% das tarifas de importação de cerca de 87% dos itens sujeitos ao imposto. O objetivo da medida foi tentar conter o crescimento da inflação, que ultrapassou em 2021 pela primeira vez em seis anos a barreira dos 10%. Além disso, Guedes defendeu medidas aprovadas na Câmara dos Deputados, como a reforma de imposto de renda. E eu ainda não achei aqui ele falando do... Deixa eu voltar aqui para cima. Ele fala exatamente no agro, que o nosso mercado, a indústria, ela parou de crescer, né? Parou de crescer. Você vê que a agricultura, abre aspas, o que o ministro fala. Você vê que a agricultura está voando, porque ela não tem um imposto sobre o produto agrícola, que é o IPA. Agora, a indústria brasileira está sofrendo nas últimas três, quatro décadas. Impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Nós temos que atacar essas três questões. É uma questão de tempo. Vamos fazer um primeiro movimento agora, que é reduzir 25% do IPI, que é o imposto sobre o produto industrializado. E é um movimento de reindustrialização do Brasil. E essa foi a declaração do ministro. E aí, vamos voltar para cá? Só para eu fechar o meu comentário. Para vocês que estão assistindo e que viram essa matéria, nada foi aplicado ainda. É uma proposta. Vamos aguardar que isso venha logo, que isso aconteça. Mas o que ele disse que é no decorrer de 2022, que essas medidas possam entrar em vigor. Se vai ser positivo ou não, eu não sei, galera. Porque me dá medo de realmente reaquecer o consumo e a gente voltar à problemática. Não tenham dúvida que a pressão está sendo feita no governo. Não duvidem. Nada disso é para fazer com que você consuma mais. Não é. Porque a ideia, nesse momento, com a alta da Selic, é tentar conter a inflação. E aqui no Brasil, são as medidas que os governos fazem. Eu sei que muitos economistas, ou especialistas, ou estudiosos, dizem que existem outras medidas que podem ser tomadas para poder conter a inflação. Mas a gente está usando isso no Brasil, que é aumentar a taxa de juros. E aí, o que acontece? Temos que conter a inflação. Para conter a inflação, a gente tem que diminuir o consumo. Me dá muito medo essa redução do IPI, e a gente vê uma retomada do consumo e o aumento dos preços de novo. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Eu não vi com bons olhos essa redução do IPI. Eu, particularmente, não vi, porque me dá muito medo. Isso é uma pressão da indústria. Muita pressão da indústria. É importante isso. Mas o principal é que o Brasil traga investimentos para cá. Não adianta a gente fomentar o consumo. O consumo desenfreado vai gerar inflação. O consumo desenfreado vai fazer com que os preços continuem subindo. Então, a gente tem que fazer, trazer a indústria para cá. Ampliar a indústria que já temos aqui. Mas, principalmente, trazer mais indústria para cá. Gerar emprego. E não simplesmente gerar um protecionismo. O Brasil já é um país protecionista, desde sempre. E acaba não gerando emprego. Então, a gente fica nesse protecionismo e a gente acaba não gerando emprego. Não trazendo um local interessante para que novas indústrias venham para cá. Para gerar novos empregos. Então, eu enxergo com muita cautela. Não vi ainda nada muito positivo. Eu estou enxergando com cautela. Eu não estou dizendo que é algo ruim. Não estou falando isso. Mas, eu enxergo tudo isso com muita cautela. Então, você que está me assistindo, estude bastante. Leia. Veja outras opiniões. Pesquise. Não veja só a minha opinião aqui. Veja outras opiniões. Mas, eu vejo com muita cautela essa redução do IPI. Tá bom? Eu espero que o mercado, que o Brasil se abra para indústrias virem para cá. Para que a gente possa gerar emprego. E que a inflação seja contida. E que, principalmente, o consumo desenfreado reduza. Não adianta a gente continuar consumindo. Não adianta a gente continuar consumindo crédito. Comprando loucamente, a indústria vai continuar aumentando o preço. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.